Bem-vindo, eu sou Rogério. O Ministério Público do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para vaga de motorista. Para você que é motorista, vale a pena acompanhar esse vídeo aqui. E você que tem algum amigo, um parente, que seja motorista, que tenha ensino fundamental completo, habilitação D&E. É uma boa dar um toque aí a respeito desse concurso e mostra esse vídeo aqui, tá? Bom, eu vou mostrar aí para você como proceder aí a inscrição. Então eu vou falar um pouco também do edital. É só você clicar no link que está na descrição que vai direcionar para a página da Zambini, organizadora do concurso. Bora para o vídeo. Ao clicar aí no link que eu deixei disponível, você será direcionado para essa página aqui da Zambini, né? Aí você vai ter aqui o edital, né? Disponível aqui. Você tem edital de publicações, cronograma do concurso e as inscrições. Vou dar uma olhada aqui no edital e falar aqui os pontos mais importantes. O concurso destina-se ao provimento de vagas do cargo de auxiliar de promotoria 3, motorista. Certo, a vaga aí é para motorista. Então você tem 17 vagas. Olha só, importante aqui, os requisitos. Ensino fundamental completo com carteira nacional de habilitação CNH de categoria D&E. E E, então é motorista de caminhão aí, né? Então, a carga horária 40 horas e a taxa de inscrição R$ 80,00. Vamos para mais um ponto importante aqui. O quadro de remuneração. Você tem aí o vencimento básico de R$ 1.558,00. Gratificação da promotoria base mensal R$ 2.082,37. Você tem a gratificação de representação R$ 291,00. E um total aí de R$ 3.931,39 de remuneração. E tem mais os benefícios, R$ 710,00 de alimentação. Então, somando aí, já dá mais de quase R$ 5.000,00, né? Juntando com a alimentação. E o assílio de transporte completamente irrisório R$ 11,84. Bom, agora uma outra questão importante aqui. O quadro de distribuição de vagas. Temos aqui a macro região 1, que é a área da capital, Grande São Paulo, Santos e Vale do Ribeira. São sete vagas. Macro região 2, Campinas e Itaubaté, três vagas. Para Sorocaba e Piracicaba, uma vaga. E a macro região, a quarta, a quarta macro região. Então, a naça Tuba Bauru e Presidente Prudente, com três vagas. E tem mais uma aqui. Opa! E aí, passando. A região aqui, a macro região 5, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Três vagas. Aí, o que vai cair na prova, olha só. O objetivo, a primeira fase, língua portuguesa, com 20 questões, peso 2, matemática 10, conhecimentos específicos, você tem 10, conhecimentos gerais 5, legislação 5. E a segunda fase, exame de direção, vale 20 pontos. Voltando para aquela primeira tela, né? Então, já vimos aqui no edital. Aqui tem uma coisa interessante, o cronograma do concurso. Que, normalmente, eles seguem a risca isso aqui. Com exceção da CES Grand Rio. Vamos ver os eventos mais importantes, né? Tem o período de inscrição, vai até 3 de novembro. Dá tempo ainda. Você tem a convocação para a prova objetiva, dia 18 de novembro. A aplicação da prova, dia 4 de dezembro. Tá perto. E a aplicação da prova prática, já no ano que vem, dia 29 de janeiro. E no ano que vem, em março, dia 6 de março, sai a homologação. Já a homologação, tem uma discrepância que vai demorar um pouquinho mais. É isso aí. Aí, para fazer a inscrição, é muito fácil. Clica aqui em inscrições. Você vai ter uma tela aqui, pedindo data de nascimento, o nome, o sexo. Uma coisa importante que eu acabei reparando aqui, ó. Tipo de escrita, desto e canhoto. Você vê a preocupação aí da Zambini com essa questão. Realmente, é importante, né? De repente, o cara canhoto e faz uma prova, uma carteira fabricada para destros, pode ter uma dificuldade aí, e fundamental, na eliminação do candidato. Vale ressaltar aqui, desse site aqui da Zambini, o zelo que eles têm. Realmente, um design bastante versátil, né? É uma coisa bem bacana, muito bonito o design, mas o importante não é isso, né? O importante é prestar o serviço com ênfase, com o máximo de eliminação de erros possíveis, né? Sem cometer grandes erros. E é isso. É assim que faz a inscrição aí na Zambini, para esse concurso, para a vaga de motorista no Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, é isso, né? Bastante atrativo esse cargo, né? O salário bom. Eu queria dizer assim que, bom, caso você seja motorista, eu sei que o motorista, normalmente, não se vê em outra profissão, a não ser exercendo a função de motorista. Bom, vale a pena tentar, né? Já que se você tem a pretensão de trabalhar no serviço público como motorista, que é o que, normalmente, o motorista gosta de fazer, essa é a chance. Por quê? Difícil sair concurso para aprovimento de cargo de motorista. É muito difícil sair concurso para motorista. Raro, às vezes. Então, essa é a chance. Vale lembrar que os 70 primeiros vão fazer a prova prática. Então, esses 70 aí, os que não conseguirem entrar no número de vagas, ficaram no cadastro reserva. Então, você fica ali aguardando. O Ministério Público é show de bola. Muito bom se você conseguir entrar lá. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar, não querendo desanimar ninguém, mas é a realidade. As provas da Zambini são difíceis pra caramba. Muito difícil. Assim, é... Se pega e coloca a CESP, a CESP que tem fama de fazer provas difíceis, coloca a CESP no bolso, viu? Vá preparado. Mesmo se é assino fundamental, são conhecimentos básicos ali, mas não vá nessa não. Vá preparado pra guerra, porque a prova da Zambini é muito difícil. Eu conheço. E é isso, né? Espero que tenha gostado. Espero que tenha sido útil a informação aí pra você. Dá o like aí, já ajuda bastante o canal, fortalece. Até a próxima. Valeu!